Se ninguém gostar, é aí que a gente tem que fazer. Ah, não! Cérebro, cala a boca! Tá demitida, Juliana. Tá bom? Tá louco de bom? Nunca vi nada tão bom antes na minha vida. Oi! Cara de boy! Olha só quem apareceu aqui do nada, né? Quem é vivo sempre aparece. E eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo aqui. Pra quem não sabe, tô na faculdade, né? Aí eu me matriculei em muitas matérias. Então eu não tava dando tempo de produzir vídeo. Mas isso não vai acontecer no semestre que vem? Isso não vai acontecer no semestre que vem? Então eu espero conseguir postar vídeos aqui com o mais frequente. Esses dias eu postei lá no Instagram uma maquiagem azul. E o pessoal falou assim, nossa, você só faz maquiagem azul. É verdade. Então eu fiz uma votação pra galera escolher que cor que eles queriam aquele tutorial. E a cor escolhida foi roxa. Então hoje a gente vai fazer uma maquiagem bem legal, cheia de brilho, pedraria, super incrível. E fácil de fazer também, não é? Aquela coisa assim mais difícil do mundo. Pra gente começar assim, né? Resolvendo as pendências. Então, bora lá. Ai, não sei nem como começar, gente. Perdi o costume. Bom, minha pele já tá limpa, já tá hidratada. Já passei um óleozinho aqui na área do olho, né? Aqui na pele eu vou passar um serum da Boticário. Que é muito importante, né? Hidratar a pele. Vocês já estão cansados de ouvir um negócio desse? Que trabalha com maquiagem na internet, pega muito no pé da audiência. Pra hidratar esse rostinho, né, gente? Porque aí, a maquiagem ela fica mais bonita, gente. A maquiagem dura mais tempo. A pele fica mais sedosa. A base fica mais, assim, exuberante. Olha só o primer, né? Pra dar uma disfarçada aqui nos poros. Esse primer, ele é muito legal. Nossa, ele é pesadíssimo, assim. Tem que ser com o dedo aplicando aqui, assim. Porque ele é firme, sabe? Ele realmente cria uma camada, assim. Ele preenche os poros e deixa a pele maravilhosa. Eu gosto muito. Claro que eu não uso sempre, né? Porque dependendo da camada que a gente deixa, ele fica um pouco pesado. Mas quando eu vou fazer uma pele mais trabalhada, né? Com o olhão. Eu gosto de trabalhar com ele. Olha isso. Vocês conseguem ver aí da câmera a diferença que já deu na pele? Tá vendo que ela deu uma esfumada aqui? Terminei, já! E aí, gente? Como é que vocês estão? Eu tô muito animada de começar com esse vídeo aqui. Na verdade, na minha cabeça, já vi um monte de desculpa falando Ah, esse não é o vídeo certo. Eu tenho que esperar o vídeo certo. Porque, tipo, cérebro, cala a boca. E agora estou aqui. Esse é o primeiro vídeo do ano, gente. Que vergonha. Coisa feia. Hoje eu tô só usando as mãos, né? Só fica cinco anos produzindo conteúdo aqui falando Não faz maquiagem com as mãos, porque vai transmitir oleosidade pra pele. Já tô com o pincel. Mas tem um negócio na gente ser humano, como um todo, que é muito louco, cara. Vocês já pararam pra pensar que todo dia de manhã, quando a gente acorda, tem uma resistência que quer impedir a gente de conquistar qualquer coisa? E aí, de manhã, você já tem que lutar contra ela? Diariamente. Eu tava pensando nisso, porque eu tava arrumando as coisas aqui pra começar esse vídeo. E é muito impressionante como a habilidade de formular desculpas é algo, assim, fora do comum, assim, sabe? Se eu preciso defender um argumento realmente válido, eu vou ter que ficar três dias pensando. Agora, pra defender a autossabotagem, cérebro, ó, é três segundos. E pra você conseguir argumentar com esse pensamento de autossabotagem, falar assim, não, eu vou realmente, vou sentar naquela cadeira e vou gravar, aí que você tem o empenho, sabe? Eu costumo pensar que essas coisas são tipo a lei da gravidade, sabe? Pra você cair, é só soltar que você cai rápido, assim, ó. A lei da gravidade ajuda. Agora, pra você fazer alguma coisa relevante na vida, assim, pra você se exercitar, aprender uma nova habilidade, ler um livro, você tem que se esforçar. É, tipo, muito mais fácil você ficar três horas vendo série do que você ficar trinta minutos lendo um livro. Faz sentido? Devagando. É porque fica um silêncio, né? Fica um silêncio aqui. Quando eu me maquio sem falar, eu coloco uma música, né? E aí, agora, se eu calo a minha boca, fica... Na verdade, é bom. Eu gosto do silêncio. Não vou mais falar nada até o final do vídeo. Corretivo. O quê? Eu tava falando sério. Ah, tô brincando. Ei, Ju, o que você acha da esperança? Esperança o quê? De esperança. Você acha esperança uma coisa boa ou uma coisa ruim? Foi bem que é desprevenida nessa pergunta. Como assim você não tá preparada pra filosofar do nada? Tem dias eu tava conversando com um amigo meu na faculdade, e aí ele me perguntou o que que eu achava de esperança, né? Eu achava a esperança uma coisa boa ou uma coisa ruim. No sentido de, será que a esperança não deixa as pessoas meio acomodadas? Caraca, eu tenho que levantar toda hora pra pegar as coisas que eu esqueci de trazer. Ele perguntou, né? Se eu era uma... Se eu me considerava uma pessoa esperançosa. Eu falei, bom, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, assim, sabe? No geral, assim. Eu sempre acho que as coisas vão dar boa. Eu acredito. Mesmo que eu estude, assim, em sociais e acaba vendo que o mundo é uma bosta. Tem hora. Mas eu não consigo negar que o mundo tenha coisas muito boas. Mas aí eu pensei, eu não sou uma pessoa que sou muito parada, assim, sabe? Eu sou muito agitada. Então, durante toda a minha vida, eu corri atrás das coisas que eu queria, assim, sabe? Não soube nunca. Inclusive, eu considero isso um defeito ficar parada, ter paciência com o processo e essas coisas assim. E aí, hoje eu tava escutando uma palestra e a professora falou um negócio que eu achei muito bacana. Ela dizia, assim, que a gente tem que ver a esperança como a luz no fim do túnel. Quando você tá no túnel e você vê a luz no fim do túnel, você tem que fazer o quê? Você tem que levantar e andar em direção à luz se você quiser. E é isso que é a esperança, sabe? Era como se fosse um norteador, assim, das coisas que você tem que conquistar, mas você tem que fazer. E se você tá de boas lá no túnel, a luz da esperança, ela vai só te incomodar, porque vai atrapalhar o seu sono, sabe? Eu fiquei, tipo, que doideira, meu irmão. Faz sentido pra você, Gil? Não sei. O que você entende por esperança? Agora eu vou usar o delineador líquido da Avon Power Stay pra fazer um delineado que sobe aqui e abre aqui porque a gente vai preencher no meio desse delineado. Eu acho que a esperança incomoda as pessoas e as pessoas acham que é só esperar que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que hoje em dia, muita gente acha que a esperança é sobre isso, inclusive a fé é sobre isso, é você sentar e ficar esperando que as coisas melhorem. E aí você não faz nada sobre isso e deixa a vida simplesmente te levar. E aí você pode chegar no final da sua vida e perceber que você deixou que as outras pessoas definissem o que você era. O foco desse delineado aqui é que ele fique certinho a parte de fora. Se você tem um pouco de dificuldade em fazer delineado, faz primeiro o delineado e depois faz a pele, porque aí você consegue vir com um cotonete e limpar essa parte de fora, sabe? A parte de dentro a gente não precisa se preocupar tanto assim, a gente vai preencher esse delineado com uma sombra aqui no meio. Como eu já fiz a pele, né, e não vou poder consertar muito, eu vou cuidar aqui pra não borrar na parte de fora. E agora fazer a mesma coisa, igualzinho, do outro lado. Ah, já aceitem que eu não consigo. E eu tento. Não, mas eu vou conseguir dessa vez. Esse negócio de falar que não consegue nem antes de mesmo tentar, eu acho que, tipo, facilita com que você não consiga mesmo. Mas é uma coisa assim, observada, depois de muitos delineados que não deram certo, né? Mas tudo bem. Viu? Tá diferente, não tá? Tá diferente, né? É, esse aqui tem uma ondinha. Tá bom. Tá louco de bom. Nunca vi nada tão bom antes na minha vida. Aham, sim. Mesmo assim, eu vou só dar um subidinho aqui desse lado aqui, ó. Pra ficar mais bom ainda. É que não tem como, sabe? Tipo, eu fico aqui me maquiando e eu fico, sabe? Refletindo a vida, pensando nas coisas. Eu sempre fui assim, tá, gente? Não é de agora. Não é de agora. Não é verdade, Ju. Ela que aguenta. Agora eu resolvi gravar vídeos. Pra filosofar com vocês. Pra dividir a carga, entendeu? Agora todas as peças se encaixar. Agora a gente vai começar a preencher esse delineado pra dentro. Então, como aqui tá preto, a primeira coisa que a gente vai passar é o preto também, pra dar uma esfumadinha, pra conseguir entrar nas outras cores. Vou usar essa palheta aqui da Norvina. Eu tenho ela há um tempão. Ela tem todos os tons que eu preciso, tá vendo? Ela tem um preto aqui, bem pigmentado. E alguns vários tons de roxo aqui. Escolhemos deles pra trabalhar hoje. Então eu carrego o pincel, tiro o excesso pra não cair na minha pele. E aí eu venho não arrastando mais com batidinhas aqui, ó. Bem em cima do delineado. Porque eu não quero trazer muito. Eu só quero criar um efeito, entendeu? Uma disfarçada na linha, pra não ficar tão marcada a linha do delineado. Mas aqui na ponta do meio não tem jeito. Vamos ter que fazer um acabamento. E aí eu peguei um delineador, assim, líquido. Porque eu confio mais em carregar ele com a tinta. Porque eu sinto que pra fazer um acabamento muito fino, o pincel, caneta, chega uma hora que aquela borrachinha que tá na ponta dele já não tá pigmentando tão bem, sabe? Então eu não consigo ter tanta precisão. Aí esse aqui eu consigo deixar bem carregadinho pra trabalhar o acabamento. No final, era pra ter uma maquiagem igual a que eu postei no Instagram. Só que de outra cor. E aí o que acontece é que vai ser uma maquiagem completamente diferente. Agora eu vou pegar um outro pincel, né? E vou escolher um tom de roxo. Ô Ju, eu vou te escolher um tom de roxo aqui. Segunda fileira, quarto. Esse. Era bem o que eu ia escolher. É por isso que eu te amo. Tá ficando um negócio meio vampira, né? Ai, eu tô amando. Muito satisfeita. Feliz da vida. E agora, escolhe uma outra cor pra transicionar com essa aqui, que tá roxa agora. Nenhuma delas. Nenhuma delas? Não tem outra paleta na cara? Tem essas. Tem esse aqui, ó, que é cintilante. É bom que já começa a entrar no brilho necessário. Uh, olha que belo. Pode dar um zoom. Não, né? Não? Pode mexer daqui? Não. Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Olha. Gente, eu tenho umas paletas há 200 anos e umas cores que eu nunca usei. Eu amei isso de fazer desafio porque eu acabo saindo da minha zona de conforto, sabe? Porque enquanto tem sombra que eu nunca usei, tem sombra que tá fazendo buraco. Eu amei essa sombra. Olha aí. Eu tô impactada com essa sombra. Pra vocês verem, eu nunca tinha usado esse roxinho que tá aqui. Aí o branco que tá aqui do lado, ele já tá até com uma marca no meio, porque eu sempre uso ele. E eu vou usar ele de novo, né? Pra compor aqui. Pra gente seguir essa linha da cintilância, só que vindo pra um branquinho, né? E aí eu vou puxar um pouquinho aqui pra essa linha d'água aqui de dentro. Eu gosto muito desse efeito. Fica uma coisa meio meiga numa maquiagem que pra fora tá mais gótica. Esse lance de botar a sombra branca no canto do olho é tão 2010. Então agora que a Ju me incentivou, eu vou aplicar um montão. Vou pegar aqui o canto do olho aqui, ó. Em cima e embaixo, ó. Em cima e embaixo, aí. Depois aqui eu vou dormir mesmo. Que é uma pena. Eu acho que a gente devia ir pra balada. Só pra botar a maquiagem pra jogo. Não tem balada na segunda-feira? Ah, então... Esse olho, ele poderia simplesmente terminar por aqui. Mas eu vou fazer isso? Não! De jeito nenhum. Até porque a gente tinha uma inspiração. E eu falei que essa maquiagem ia ser cheia de brilho, cheia de strass, cheia de purpurina. E é isso que a gente vai fazer agora. Pelo menos agora a parte mais complicada já foi. Então é super rápido, é só botar cola de cílios e colar strass. Mas antes a sobrancelha, né? Porque do jeito que eu sou, acontece muito de terminar a maquiagem e perceber que eu não fiz a sobrancelha só quando eu vou olhar a foto que eu tirei depois. Tem umas coisas que quando eu pego aqui o gelzinho pra pentear toda a minha sobrancelha pra cima. E eu vejo que um monte de gente faz isso agora, que é a coisa mais chique do mundo, não sei o que. Eu fico me lembrando de quando eu assisti os tutoriais lá em 2013, 2014, assim, da Alice Salazar penteando toda a sobrancelha dela pra cima. E a galera escraxava e falava assim, ai que coisa feia, nananana, e ela falava assim, eu gosto de minha sobrancelha assim. E aí toda vez que eu faço isso eu penso, cara, ela era muito visionária, né? Ela deve estar rindo da cara da sociedade nesse momento. E eu penso que como é engraçado, né? A gente nunca tem que escutar a opinião das outras pessoas. Quando eu tava no ensino médio, assim, no primeiro, segundo ano, eu gostava de usar All Star. E eu gostava de usar o pé do All Star diferente. Eu enchi o saco da minha mãe pra ela comprar igual, por exemplo, All Star, só que um de uma cor, outro de outra. E eu trocava o cardarço. Cardarço. E as pessoas zoavam muito com a minha cara. E eu também gostava de pegar o ursinho de pelúcia, botar o negocinho de chaveiro e usar um monte de ursinho de pelúcia pendurado na mochila, sabe? Uma gigante, assim. E aí hoje eu também dou risada porque a própria Converse teve uma época que vendeu, assim, vários All Star que cada um era de uma cor. Vendia os cadarços já pras pessoas colocarem. Diferente, eu fiquei... Então a gente tem que ser fiel ao que a gente gosta de fazer mesmo, porque moda é um negócio assim que vem e que vai. E hoje em dia eu percebo que isso tá muito mais assim que todo mundo usa o que quiser, sabe? Quando eu penso numa maquiagem, ah, essa maquiagem é 2010, eu falo brincando. Porque o que eu vejo hoje é que todas as maquiagens de todos os tempos estão sendo usadas hoje em dia. Depende do gosto da pessoa. Eu acho que cada vez a gente tá mais livre, assim, pra não seguir só uma coisa, assim, exata, sabe? E isso é muito bom. Pra gente que é criativo, a gente tem que aproveitar mesmo. Se ninguém gostar, aí que a gente tem que fazer. Isso quer dizer que a gente tá à frente do nosso tempo. Olha que coisa boa. Eu comprei esse aqui no Mercado Livre. Eu acho que eu paguei R$17,00. Mas com frete deu R$30,00. Mas são vários tamanhos diferentes de estraço. E ainda vem numa caixinha legal. Então eu vou pegar cola de cílios, né? Esse aqui, ele é da Rica. O aplicador dele, assim, a pontinha dele, é bem boa, assim, pra fazer precisão, sabe? Então, por isso, eu me sinto um pouco mais confiante, mas ainda sujeita da cagada, de fazer direto no olho. Eu não aprendo. Tanto de vez que eu já estraguei uma maquiagem inteira fazendo isso. E agora eu falando isso pra vocês é um absurdo, né? Mas vamos lá. Então, eu quero começar com alguns pequenininhos aqui antes, pra pegar essa pontinha, sabe? Olha! Ficou grande, hein, essa bola? Tirou um pouco. Vou ficar pra cá. Viu? No primeiro! Eu sabia! Não posso nem dizer que eu não sabia. Já foi-se muita cola pro que devia ir. Dorso da mão. Gotinha aqui. E ponta de um pincel que termina fino. É a melhor coisa. Ó, daí agora ele vai ficar grudando. Ah, não! Ele vai grudar aqui na dobrinha do meu olho. Que vacilo, hein? Vou começar com os bem pequenininhos, né? É, rapaziada. A parte difícil vem agora. É isso que eu tô vendo. Colar a strass parece moleza, mas não é tão molezinha assim não, viu? O segredo é deixar um pouquinho de cola, assim, quase seca pra ela grudar na bolinha, mas não tanto a ponta dela não soltar no olho. Ai, gostei disso! Vou fazer uma linha aqui embaixo também, ó. Cadê meu pano? Ai, que bom gelada! Desgraça! Nossa, congelou minha axila! Pensando se eu coloco mais, será que tá bom? Porque eu achei que assim tá bem legal, sabe? Tipo, eu iria pra faculdade com essa maquiagem. Eu iria... Não tenho mais nenhuma vida social além dessa pra comparar, mas... Eu iria no shopping com essa maquiagem. Ai, eu achei que ela é uma maquiagem bem usável de dia a dia. Vocês não acharam? É claro! Mas, poderia colocar mais brilho? Ei, Juju, o que você acha? Você acha que tá bom de brilho ou eu coloco mais? Você vai colocar mais independente do dia a dia também? Não! Eu realmente vou escutar a sua opinião. Eu coloco mais! Sério? Onde? Não, eu acho que tá legal. É, era o que eu tava falando pra elas, que era uma maquiagem que eu usaria pra ir pra faculdade, que eu achei ela bem usável. Mas eu já fui pra faculdade com maquiagem muito pior que essa, tipo, muito mais chamativa. Eu ia pro cursinho pré-vestibular com maquiagem mais do que isso. E, ó, então eu vou definir o meu estilo de moda por conta dos meus colegas de faculdade. Cada um tem seu estilo. E eu só não entrei em artes porque eu não passei. Tem que ir. Lembra que eu fiz o vestibular na federal? Era pra eu ter estudado. Era pra artes. Artes visuais. Eu fiz no vestibular na federal pra artes visualizuais. É que assim, gente, tinha muita, muita, muita pouca vaga pra federal de artes. Eram seis vagas. E aí eu fiquei em segundo na lista de espera. Era segundo? Eu não lembrava nem se tinha feito vestibular no federal. Eu fiquei, tipo assim, segundo, terceiro na lista de espera. E aí quando abriu pra lista de espera, eles abriram uma vaga e acabou. E aí, deu tempo, né, da Geminiana aqui mudar de ideia e eu resolvi entrar em ciências sociais. Mas às vezes eu penso em fazer artes ainda. Nem que agora eu não vou fazer mais nada. Eu quero terminar o que eu comecei e eu nunca mais vou fazer uma faculdade na minha vida. Mas as coisas que eu falo tem validade, assim, de amanhã eu mudei de ideia. Você é seguidora da Kim Rosa Cuca, que também gosta de séries e filmes sáficos? Se você está dentro ou fora do armário, eu também tenho o meu próprio canal falando de séries e filmes e indicação de clipes. E agora a gente está reagindo a esse tempo de live, que é uma série aqui do YouTube muito boa, com a Luísa, com a Valentina. Gente, séries sáficas, né? Quanto você vai me cobrar por esse segundo? 50 reais. Ah, tem 10 aqui! Fala sério! Eu achei mesmo que você ia me dar 50. Ah, eu só achei 10 na casa. Deve ser seu. É isso mesmo, gente. Se inscreva no canal da Ju, que está muito legal. Sério, o canal dela é incrível. Eu não consigo tirar a colinha, mas eu estou dando um pouquinho. A Ju, ela não consegue me ajudar a tirar a cola dos cílios, porque olha isso. Olha essa sonha. Está demitida, Juliana. Antes de ontem, eu estava pensando em qual seria o primeiro vídeo que eu postaria aqui no canal. E aí, faz um tempo que eu tenho pensado em pintar meu cabelo de vermelho, né? Porque eu estou meio nostálgica e tal. Aí, eu roteirizei um vídeo inteirinho pintando o cabelo de vermelho em casa. Daí, me lembrei, né? Das minhas épocas vermelhas. Porque assim, não dava pra usar roupa branca, sujava todas as toalhas, sujava a fronha, manchava tudo, suava a cor de rosa. Os B.O. assim, deu porque pensando... Nossa, mas vou ter que fazer retoque, vou ter que descolorir, vou ter que ter muito mais trabalho e investimento pra tratar o cabelo. E ele está tão, assim, natural, sabe? Deu tanto trabalho pra deixar ele natural. E aí, eu pensei... Aí, eu cheguei pra Ju na mesma noite, tipo assim. Uma hora depois. Não, não, não. Mudei de ideia. Não, vou pintar o cabelo de vermelho. É, tá bom. Aí, de manhã no café, vou pintar o cabelo de vermelho, Ju. Aí, ó. Tá bom. Aí, na hora do almoço. Não. Não, vou pintar o cabelo de vermelho. E qual que é a conclusão dessa história? Não sei nem porque eu comecei a contar. O que é que vocês acham disso, gente? Qual que é a opinião de vocês sobre? Vocês repararam que a pele, eu coloquei só um blush, né? Eu tô me libertando um pouco de ter que fazer um monte de contorno, sabe? Tô gostando, assim, dessa vibe. Só um blushzinho. Eu falando isso depois que coloquei um baita cílios postiços. Mas uma coisa não tem nada a ver com isso. Também, de vez em quando, eu vou fazer contorno, sabe? Tipo, acho que liberdade é sobre isso. Seu outra liberdade é você realmente fazer o que você tá com vontade, sem ser refém de nada. Ó, pra combinar, uma bruma. Vou aplicar essa máscara de cílios aqui, a Legendary Extension da Avon. Embora, nesses últimos dias, eu esteja um pouco desapontada com essa máscara. Eu acho ela maravilhosa na questão estética, porque ela realmente alonga mesmo os cílios. Mas, eu reparei que, tipo assim, se cair um cisco no meu olho, eu der uma leve lacrimejada, ele já vai borrar. E isso aconteceu no rolê que eu tava, já ficou uma marquinha preta. Eu fiquei, com as tecnologias de maquiagem que a gente tem hoje... Tipo, eu sei que ela não é uma máscara à prova d'água, sabe? Não é isso que eu espero, assim. Mas é que eu já usei algumas máscaras que, mesmo não sendo à prova d'água, elas aguentam umas lágrimasinhas. Porque eu também sou meio assim, sabe? De usar máscara à prova d'água, porque... Depois, pra tirar, parece que eu fico uma semana inteira com um olho meio preto ainda de máscara de cima. Aí eu prefiro uma que saia mais fácil, por isso que eu continuo usando essa. Mesmo assim, sabendo dos prós e contras, do que ir pra uma prova d'água. Eu vou testar um lip tint roxinho da Avon também, da Avon Power Stay. Porque eu fiz o teste, ele é um roxinho que pode combinar. A cor dele é toque de vinho. É gostosinho. Passar um gloss brilhante em cima. Eu amei. Eu e Dona Ju deveríamos sair agora pra ir, pelo menos, comer um espetinho. Pra eu poder, né, mostrar o mundo. Porque fazer um vídeo pro YouTube, depois reduzir ele pro Instagram, não é o suficiente. Tenho que mostrar pro dono e pra atendente do espetinho também. É isso, gente. Se você acabou de chegar aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se inscreve e eu vou ficar muito feliz. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma